Hoje nós chegamos ao terceiro dia de nossa novena. Eu espero que você esteja aproveitando esses momentos para se preparar para o Santo Natal. E hoje o vazio que a gente precisa provocar é em nossa casa. Pense bem aí na sua casa, os ambientes todos. Faça um exercício físico mesmo, mas faça também um exercício espiritual. É preciso esvaziar a sua casa de toda a sobrecarga que ela obteve durante esse ano de 2020. É preciso abrir as janelas, as portas. É preciso fazer uma limpeza especial na casa. É preciso tirar do guarda-roupa aquelas peças que você não usa mais. É preciso reorganizar os móveis. É preciso montar a sua árvore de Natal, o seu presépio. Dê uma cara nova para a sua casa. Isso também faz parte da limpeza, do vazio que a gente provoca para que o menino Jesus possa encontrar aí na sua casa um espaço diferenciado onde ele possa habitar. Então o nosso terceiro dia é pensar na sua casa. Pense em todos os ambientes, faça uma geral para que o menino Jesus possa aí também habitar. Um grande abraço para você, um ótimo terceiro dia de nossa novena. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora do Rocio te proteja.